Cheio de senhote, cheio de conselhos para dar, cheio de segredos para vos dizer, aqui as minhas queridas preguiças, como é que vamos fazer aqui o Terrell Merciful Fate. Depois de passarmos a sala de aula da professora e apanharmos a chave para este elevador, nós vamos parar aqui neste cenário e não tem este menino a escrever, esta criança a escrever no chão. E o segredo é apanhar aquela ferramenta, sem o matar, e ir para a porta. E destruir a porta sem o matar, fazer mais ou menos isto. Talvez eu já vá tarde demais. E assim, ganhamos o Terrell Merciful Fate. Basta chegar aqui e já temos o Terrell. Subscrevam o nosso canal, façam-nos sempre companhia. Ativem o sininho para receberem todas as novidades que vamos postar aqui. Muito obrigado e um abraço para todos. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.